Criança de 7 anos é estuprada por vizinho em Petrópolis. Sobe número de roubos de cargas em rodovias federais que cortam o rio. E caminhoneiros convivem com a rotina do medo. É verão, na região dos lagos cresce a procura por casas e apartamentos de temporada. Saiba como fechar o melhor negócio. Terça-feira, 23 de janeiro, Tanoá, USBT Cidade. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer imenso ter você aí do outro lado, na nossa audiência. Muito obrigado desde já. E a gente começa com esse assunto aqui. 63 pessoas morreram na cidade do Rio de Janeiro vítimas de armas de fogo somente na primeira quinzena desse ano. E olha, esse número é quase 40% maior do que o mesmo período do ano passado. Quem tem uma reportagem completa para a gente sobre o assunto é o Fabiano Martinez. Pode rodar. A média é assustadora. Um assassinato a cada seis horas na cidade do Rio. O número engloba homicídios dolosos, latrocínios e autos de resistência. E é 36% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. O levantamento foi feito a partir de dados da Polícia Civil. Se levarmos em conta, além dos assassinatos, pessoas feridas por disparos de armas de fogo que sobreviveram, o número de ocorrências na cidade do Rio também é maior em 2018. São 105 casos na primeira quinzena deste ano, contra 92 em 2017. Casos como o da grávida de oito meses baleada na cabeça numa tentativa de assalto em Belforrocho, na Baixada. A mulher passou por uma cirurgia e o bebê nasceu às pressas. Mãe e filho seguem internados. A segunda quinzena do ano também registrou mais vítimas de disparos de armas de fogo. Uma delas foi a estudante Larissa da Silva, de 21 anos. Ela foi baleada na barriga na Praia da Reserva, no domingo. A jovem estava com um namorado na areia quando um criminoso armado com uma pistola abordou um policial militar de folga. O PM reagiu. Para fugir, o bandido disparou uma rajada de tiros para trás. Um dos disparos atingiu Larissa. O crime está sendo investigado pela delegacia da Barra da Tijuca. A gente não pode deixar de lembrar que estamos aí com a Força Nacional no Rio de Janeiro. Estão gastando um dinheirão com essa tal Força Nacional. E eu realmente não vejo redução na criminalidade. Prova está aí. Vamos para esse assunto aqui. Um homem foi preso depois de incendiar a casa com uma filha dentro. Uma menina de 12 anos de idade. Olha, esse caso aconteceu na madrugada na comunidade da Rocinha, zona sul do Rio. O Gesiel Gadioli tem os detalhes para a gente. Pode rodar. Depois de passar pela delegacia da comunidade, a jovem foi levada pelo Conselho Tutelar para o Instituto Médico Legal, onde passou por exame de corpo de delito na madrugada desta terça-feira. A menina, de apenas 12 anos, foi amarrada pelo pai que em seguida atiou fogo na casa. Vendo o incêndio, vizinhos intervieram e a jovem conseguiu se soltar e depois subiu para a laje. Ela teria outros irmãos que conseguiram fugir antes do incêndio. Vizinhos que acompanhavam a menina não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o pai tem histórico de violência contra os filhos. O suspeito sofreu queimaduras no peito e está internado sob custódia no Hospital Municipal Miguel Couto. O caso foi registrado na delegacia do Leblon. Não tem como se referir, não tem como chamar esse cara de ser humano, né? Isso é um monstro, isso é uma criatura de outro planeta, onde já se viu um covarde no mínimo, né? Fazer uma coisa dessas. E olha, um forte temporal causou destelhamento e deslizamento de terra em Petrópolis na tarde de ontem. Por isso a gente vai aqui, ó, a redação lá na Serra conversar com a Lívia, que vai explicar pra gente o que aconteceu. Me diz aí, Lívia, qual a previsão do tempo pra amanhã? Como é que foi a situação aí na cidade? É isso mesmo, Salutiel. Muita chuva, granizo, relâmpagos e trovoadas assustaram os metropolitanos. As ruas como Avenida Ipiranga, Benjamin Constant e Monte Caseiros ficaram alagadas. O rio Quitandinha transbordou na Coronel Veiga, o que congestionou o trânsito. A Defesa Civil registrou sete ocorrências sem feridos. A cidade está em estado de atenção porque há mais previsão de chuva. No Rio, amanhã a temperatura deve chegar aos 39 graus. Aqui em Petrópolis é sempre mais ameno, mas deve chegar aos 29 os termômetros. Salutiel. Ok, obrigado, Lívia Miller, com as informações. Então, gente, muita atenção. Estamos aí num período com fortes temporais. A região serrana tem seus riscos, né? Os deslizamentos, os rios que transbordam. Então, vamos ficar atentos às orientações da Defesa Civil, principalmente. Aquele intervalo rápido. E no próximo bloco, você vai ver que em Petrópolis, um homem foi preso por abusar de um menino de apenas sete anos. Não sai daí. Estamos de volta agora com um assunto que me dá nojo, sinceramente, porque, sabe, a gente pensa no pior para uma criatura dessas. Um menino de sete anos foi estuprado na cidade de Petrópolis. O crime aconteceu na última sexta-feira no distrito da Posse, enquanto a criança tomava banho de cachoeira. A reportagem é da Paciana Ferrante. Veja só. Segundo o chefe da investigação, o crime foi cometido por um rapaz de 18 anos que é vizinho da vítima. A mãe percebeu nas atitudes que algo de errado havia acontecido. E, ao perguntar, ela contou para a mãe que havia sido abusado numa cachoeira na região da Posse. A vítima de apenas sete anos foi submetida ao exame de corpo de delito que confirmou o estupro. Outras duas crianças que estavam na cachoeira no momento do crime também passaram pelo exame que, desta vez, não identificou a agressão. A família procurou a polícia e o acusado foi preso. Foi conduzido para a Benfica, onde passou por uma audiência de custódia e, provavelmente, permanecerá preso até a audiência de julgamento. O caso foi registrado na delegacia de Itaipava, que investiga ainda a possibilidade da participação de mais dois suspeitos no crime. Eles teriam segurado a criança no momento do estupro. Vai ser instaurado um inquérito para apurar essa participação desses outros dois envolvidos, se eles são maiores ou menores, e o grau de participação de cada um deles. Em 2017, foram registrados 237 casos de estupro em Petrópolis, 31 a mais do que em 2016, quando 206 casos foram denunciados. Ele vai responder pelo estupro de vulnerável, no caso de uma criança menor de 14 anos, e a pena varia de 8 a 15 anos. Tá, então quer dizer que pode ter tido a participação de mais dois vagabundos aí, então três vagabundos. Tem que ser presos, tem que morrer na cadeia, porque é muito fácil, né? É muito fácil você ir contra uma criança. Pega alguém do tamanho de vocês, tenta fazer o mesmo, alguém que luta, sei lá, uma arte marcial, para vocês verem como vai ser bom. Eu vou te contar. Olha, mas dá muita revolta. Eu não posso nem falar o que eu penso. Na região dos lagos, a semana começou tensa, uma pessoa foi encontrada morta em Cabo Frio nessa segunda-feira. Olha a violência aí, hein? Em Araruama, traficantes impõem toque de recolher. Vamos à redação lá no litoral direto, com a Ju Guimarães, já tá aqui. Ju, boa noite. A bruxa tá solta por aí na região dos lagos e a criminalidade imperando, né? Boa noite, Salute El, boa noite a todos. Pois é, o clima de insegurança entre a população realmente é muito grande. A taxa de homicídios na região já é maior do que na Baixada Fluminense, segundo as autoridades locais, principalmente devido ao crescimento do tráfico de drogas. No fim da tarde de ontem, um corpo foi encontrado na rua Sinagoga, em Unamar, distrito de Cabo Frio. Mas a polícia ainda não informou a motivação do crime. Já em Araruama, o tráfico não só cresce como já dita regras na cidade. Nos bairros Mutirão e Vila Canaã, comerciantes foram obrigados a fechar as portas por ordem de traficantes em retaliação pela morte de um homem identificado como Ítalo no último domingo. Segundo a polícia militar, o patrulhamento na região já foi reforçado desde a manhã de hoje. Saulo Tchel. Obrigado, Ju, pelas informações. A gente teve diversos problemas em Macaé, criminalidade imperando por lá, teve ataques, queimaram ônibus. E aí está agora com esse problema na outra parte da região dos lagos lá. É claro, os criminosos vão se sentindo cada vez mais à vontade, porque a gente não tem a segurança necessária. Vamos continuar lá na região litorânea. Quem mora lá em Tamoios, Cabo Frio, tem que arriscar a própria vida para acessar ou atravessar Amaral Peixoto. Com tráfego intenso, sinalização precária e ausência de guardas de trânsito, o trecho é um dos mais perigosos da rodovia. Quem foi lá conferir e vai trazer toda essa situação para a gente é a repórter Bárbara Storck. Pode rodar. Um simples pedido. Mais agentes de trânsito na rodovia Amaral Peixoto. Faz falta muita, muita. Auxílio é bastante. É isso que os moradores do Florechinha pedem. Em toda a extensão do bairro, que fica em Tamoios, no segundo distrito de Cabo Frio, só existe um agente de trânsito e que mesmo assim não estava no local de trabalho quando nossa equipe chegou. Esse tipo de auxílio só vai até o bairro Unamar. E os moradores contam que sem suporte algum no próximo trecho, os acidentes são cada vez mais frequentes. Aqui eu calculo que seja na faixa de uns dois a três acidentes por dia. E como se já não bastasse a falta de agentes de trânsito, também tem a falta de sinalização. Por aqui não existe quebra-mola, radar eletrônico e nem semáforo. Para poder atravessar, só com muito cuidado e paciência. Os moradores relataram ainda que o agente disponível não possui substituto e trabalha em péssimas condições, debaixo do sol, sem viatura, recebendo água dos vizinhos. Eles temem ainda que a prefeitura retire esse único funcionário do posto de trabalho depois que a alta temporada acabar. Com certeza, com certeza vai sair dali. É um absurdo, é uma via muito movimentada, principalmente agora em alta temporada. E eu já estive por lá e presenciei guardas de trânsito fazendo monitoramento nas saídas e entradas de condomínio de luxo, né, dona prefeitura. Eu já percebi, já notei isso lá em alta temporada, início de janeiro e, ao mesmo tempo, que nas atravessias de outros bairros também populosos, com grandes movimentos e também perto da UPA e do local, que é um acesso a uma unidade de saúde sem guarda algum. Eu não sei qual critério a prefeitura utiliza, eu até entendo que possa ter poucos guardas, mas esses guardas atenderem somente aos condomínios. É o que eu vi lá, tá? Só testemunha disso. E a gente continua falando de estradas, mas agora sobre o aumento no número de roubo de cargas às rodovias federais. Um estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro aponta que esse tipo de crime cresce a cada dia. A Avenida Brasil e o Arco Metropolitano estão entre os mais perigosos. A reportagem agora, você acompanha aí sobre os impactos financeiros e psicológicos de quem encara essa realidade de frente. Pode rodar. Um caminhoneiro daqui de Petrópolis foi assaltado na Baixada Fluminense. E foi levado para a favela e ficou sobre mira de assaltante. E isso para nós nos abala. Essa é a realidade da maior parte dos caminhoneiros que precisa trabalhar para sustentar a família. A gente já sai de casa com aquela tensão de voltar para casa ou com a vida ou a perca da carga ou do caminhão. Eu tinha um caminhão pago, quitado, não devia ninguém. E hoje comprei o outro pagando a banco e tentando sobreviver. O estado do Rio registrou em 2017 mais de 10 mil casos de roubo de carga. Um a cada 50 minutos. Segundo o sistema Firjan, o prejuízo ultrapassou 607 milhões de reais. Segundo o sistema Firjan, de 2016 para 2017, houve um aumento de 7,3% no número de roubo de cargas. E a maior parte desses crimes ocorreu próximo às principais rodovias fluminenses, como a BR-040, Avenida Brasil, Austin Luiz e Arco Metropolitano. Roubo de carga só acontece porque tem quem compra essa carga. Então, aquele pequeno receptador que compra ali um celular sem procedência, um preço muito barato, mas também os mercados grandes que compram cargas de alimentos que são roubados nas rodovias, eles precisam parar de fazer isso. E aí, quando eu digo que eu não tenho pena de bandido, eu tenho pena, assim, do trabalhador, do caminhoneiro, honesto, que está lá tentando levar o sustento para a família, que passa dias nas estradas, fora de casa, fora do núcleo familiar dele, eu tenho pena agora de vagabundo, numa troca de tiro com polícia, um vagabundo morrer porque estava trocando tiro com polícia, pena alguma. Estudantes protestaram ontem na porta da Secretaria de Educação de Búzios. Eles não aceitam o fechamento de uma escola e o remanejamento de alunos para outra unidade. Por isso, a gente vai nessa aqui, vamos voltar com a Juliana, lá na redação do Eleitoral. Ju, que escola é essa que corre o risco de fechar aí em Búzios? Conta pra gente. Boa noite, Salotiel. Boa noite a todos. O que acontece é que a Prefeitura divulgou recentemente algumas mudanças nas unidades educacionais. E os alunos do Colégio Municipal Paulo Freire serão remanejados para a escola estadual João de Oliveira Botas. A notícia não agradou nem alunos, nem os pais, nem o corpo docente que se reuniram em uma manifestação em frente à Secretaria de Educação de Búzios. A partir de agora, o Colégio Paulo Freire não irá oferecer turmas no turno da noite, o que dificulta a vida de muitos alunos que trabalham durante o dia. Essas mudanças provocaram medo nos manifestantes de que a escola venha a fechar as portas, a encerrar as suas atividades gradualmente. Mas a Prefeitura garante que o ensino médio diurno não será alterado. Salotiel. Ok, Ju. É uma situação revoltante. Nossos políticos não aprenderam que não se fecha a escola. Não se fecha a escola. Vocês podem remanejar turmas, mas crie ali um espaço. Se você não tem aluno suficiente, primeiro tem que ter campanha para que as pessoas possam ir estudar, para que esses alunos possam ser incentivados a permanecerem na escola. E depois, se não há aluno suficiente, pegue os espaços, as salas de aula, transforme em bibliotecas. Educação nunca é demais. Intervalo, eu volto já daqui a pouco com essas informações. Você que está procurando casas aí para alugar por temporada na região dos lagos, já já a gente te dá dicas para você fechar o melhor negócio. Muito bem, voltamos no intervalo. E olha, subiu para sete o número de mortos no Estado por febre amarela. Os dados foram atualizados pela Secretaria de Estado de Saúde. Nós vamos então à redação em Petrópolis com a Lívia Miller, que tem as informações. Lívia, onde foram confirmadas aí essas mortes? Boa noite, Saluteu, boa noite a todos. Dois municípios da região serrana, Teresópolis e Nova Friburgo, confirmaram um caso em cada cidade. O balanço saiu na tarde de ontem. Quatro outras mortes já haviam sido identificadas no sul do Estado, em Valença e em Miguel Pereira. A primeira delas foi em Teresópolis. Ao todo, já são 15 os casos da doença no Estado do Rio, com sete mortos. Saluteu. Ok, Lívia, a gente lembra que esses dados foram atualizados na tarde de hoje. Como a gente está em uma situação complicada, a qualquer momento esse número pode até subir, infelizmente. E nesse verão, moradores e comerciantes de Cabo Frio comemoram o aumento da chegada dos turistas lá na cidade. Muita gente procura casas, apartamentos para alugar para a temporada, principalmente agora no Carnaval. Só que, em época de vacas magras, as pessoas estão pesquisando cada vez mais e revendo as opções na hora de alugar. A repórter Bárbara Stock foi até lá na cidade conferir quais são as melhores oportunidades. Veja só. Um dos destinos preferidos dos turistas nas férias é a região dos lagos. Cabo Frio está sempre lotada. Mas já parou para pensar em quanto um passeio como esse pode custar? E se vocês já acham que a praia está lotada, esperem só até o Carnaval. Cabo Frio recebe, em média, 700 mil turistas por ano, que apesar de virem para curtir a folia, estão sempre priorizando o bolso. A Flávia veio de Juiz de Fora com a família e amigos aproveitar as férias. São sete pessoas. Eles optaram por um apartamento alugado em vez do hotel. Na divisão das despesas, foi uma economia e tanto. Nós olhamos pousadas, mas pelo custo, pela quantidade de pessoas, nós preferimos, achamos mais vantagem ficar no apartamento. A família da Ana Helena também fez a mesma escolha. Estão apenas em três e, mesmo assim, alugar um apartamento saiu bem mais barato. Além da nossa privacidade, a gente traz os nossos mantimentos, a gente traz os nossos utensílios e, pelo preço, compensam. Um apartamento simples, com espaço para até oito pessoas, pode ser encontrado por R$ 1.600 durante uma semana no pacote de Carnaval. Já um quarto de hotel para duas pessoas sai a uma média de R$ 200 por dia, ou seja, R$ 1.200 em uma semana para apenas duas pessoas. Geralmente, há uma linearidade com relação aos preços. Esses preços são mantidos durante o ano. Na alta temporada, há uma procura maior e acaba ficando um pouco mais difícil com relação à negociação desses valores. Na baixa temporada, a gente consegue negociar melhor, já que a procura é um pouco menor também. Mas há aqueles que preferem conforto e comodidade e, apesar da grande procura pelo aluguel, os hotéis têm registrado boa ocupação. Este está com 96% antes mesmo do Carnaval chegar. E para atrair mais turistas, uma das alternativas foi investir em eventos internos. No ano passado, a gente teve um resultado muito positivo. A sociedade de Cabo Frio recebeu muito bem esse baile e aí a gente vem agora em 2018 com a segunda edição, que com certeza será um sucesso. Tem que ficar atento, principalmente a esses anúncios de internet, né? Porque está lá, às vezes o imóvel fica a 100 metros da praia, chega lá sem andar 5 quilômetros, 10 quilômetros, às vezes até mais, né? Tem que ver aí, é sempre associar o preço a uma boa moradia, uma boa residência lá para você ficar. Vamos agora para o nosso giro de informações. Vamos conferir o que também é notícia no interior do estado, nas demais cidades. Pode rodar. 801 tabletes de maconha foram encontrados com uma adolescente de 17 anos em Nova Friburgo. A apreensão feita pela polícia militar aconteceu na noite do último domingo. O suspeito foi encaminhado para a delegacia e responderá pelo tráfico de drogas. Um acidente causou duas mortes na noite desta segunda-feira no trecho que liga Rio das Ostras a Macaé. A colisão entre os dois veículos aconteceu no sentido Rio das Ostras e as pistas precisaram ser interreditadas. Três pessoas foram levadas para o hospital, sendo duas delas crianças. Um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas em Kisamã. Com ele, a polícia militar encontrou 40 pinos de cocaína e R$ 180,00 proveniente da venda do material. O caso foi registrado na delegacia de Kisamã. A polícia militar apreendeu 1.595 cápsulas de cocaína e mais de mil buchas de maconha em Unamar. O material estava com os postos gerentes do tráfico da região. Ele foi levado para a delegacia e permaneceu preso. Muito bem, esse foi o nosso giro. E olha só, gente, o filme de hoje do Cine Espetacular. Para conseguir dinheiro, Jim tem que vender uma valiosa figurinha que acaba roubada por um gangster. Para recuperar o objeto, Jim e seu amigo quebram todas as regras e se envolvem com o engraçado ladrão e com uma bela mexicana. Tiras em apuros. Hoje, logo após o programa do Ratinho, é cinema para toda a família, você não pode perder. E o nosso tempo acabou? Terminou. Que pena. Bem, o SBT Brasil já bate a porta com os principais assuntos do nosso país e do mundo. Atenção, bira, libera o WhatsApp. Você de casa, não deixe de participar com a gente, tá bom? Mande sua denúncia, seu vídeo. A gente volta a se falar amanhã. Tchau e até lá. E aí